Cavalo! Ai, ai! Cheega! Não adianta disfarçar. Todo mundo vê quando você tá gripado. Mas pra combater os sintomas em 15 minutinhos, conte com o Multigripe. Ele tem o efeito multi, oferecendo o multi alívio de todos os sintomas de gripes e resfriados. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Então, vamos lá.